Mensageiros da Boa Nova Esta música é dedicada a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho Aí vai o nosso agradecimento Para dizer que é graças a Deus e a ti irmão Que hoje o grupo continua a proclamar a Boa Nova A Boa Nova Agradecemos a Deus, agradecemos também a ti Graças a ti, oh irmão, os mensageiros estão a crescer Graças a ti, oh irmão, os mensageiros estão a crescer Continuemos a proclamar a Boa Nova do Senhor Continuemos a proclamar a Boa Nova do Senhor Graças a ti, oh irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, oh irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, oh irmão, os mensageiros estão a crescer Graças a ti, oh irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, oh irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, oh irmão, o evangelho está a crescer E vencer Satanás é o dever do cristão E vencer Satanás é o dever do cristão Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer E levar todas as almas perdidas ao Senhor E levar todas as almas perdidas ao Senhor Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer Agradecemos a Deus, agradecemos também a ti Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer Graças a ti, ó irmão, o evangelho está a crescer